Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou testar com vocês várias novidades de make que lançaram aí entre dezembro e janeiro desse ano. Vamos lá! Eu falei errado no título, né? Foi dezembro desse ano, mas na verdade é dezembro do ano passado. Mas vocês entenderam, né? No vídeo de hoje, então, a gente vai testar essas makes. Tem base, tem corretivo, tem sombra líquida, tem uma máscara de cílios e um blush. Então vamos lá começar logo esse vídeo pra gente testar juntos isso aqui. Fazer uma primeiras impressões, barra, resenha. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like aqui, por favor, que me ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal pra não perder nada de lançamentos. A gente tem vídeo aqui toda segunda e quinta, com muitas dicas de maquiagem, muitos lançamentos de make. E vídeo extra, quando é um produto novo assim, um lançamento babado, a gente sempre traz aqui primeiro, tá? O primeiro produto, só pra vocês saberem, a minha pele só tá hidratada, tá? Eu não passei primer, porque a gente vai testar uma base. E como não tem nenhuma novidade de primer, nem nada disso, então eu vou acabar não usando primer. O primeiro produto que a gente vai testar é a nova base da Drid, que é a base fluida da marca. Que contém ácido hialurônico e vitamina E e tem média cobertura, tá? Essa base, eu nunca tinha testado nada da Drid. Aí vocês pediram, começaram a pedir pra eu testar coisas da marca e eu vi que eles lançaram essa base. Então eu comprei pra gente testar. É uma base que vem em conta-gotas. A minha cor é A2. E o preço dela, se eu não me engano, foi R$55, mas o preço certo vai estar aparecendo aí pra vocês, tá? A embalagem, ela me parece ser um plástico injetado que imita vidro, mas eu prefiro não arriscar. E o conta-gotas dela é bem parecido com a base da Natura, que é a Serum, né? Ó, é bem parecida mesmo. Vamos ver se vai ficar no meu tom de pele. Como que nós vamos testar? Nós vamos fazer a resenha de um lado com a esponjinha, do outro lado com o pincel, pra gente ver a cobertura. E aí depois a gente vai fazer os testes com a água e também o teste de transferência, né? Ó lá, vamos ver. Olha! Gente, ela é bem fluida. Bem fluida mesmo. Peguei a esponjinha aqui da Marisade, vou aplicar primeiro com a esponjinha. Ela rende horrores por ser fluida, sabe? Por ser fluida, um pouquinho só de base, a gente já vai conseguir espalhar quase que no rosto todo, né? Eu não vou passar na área do corretivo, porque a gente tem um corretivo pra testar. Inclusive é um corretivo de blogueira. Inclusive, eu separei, eu fiz uma comprinha com vários produtos de make. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão sair. Então já se inscreve no canal pra não perder, porque eu dividi em vários lançamentos pra não ficar um vídeo muito grande, sabe? Então aguardem que a gente vai ter mais vídeos de lançamentos aí. Passei aqui de um lado, gente, ela espalha muito bem. E ela tem uma cobertura que eu diria que é média sim. Eu não diria que é uma cobertura alta. Ainda dá pra ver aqui, ó, minhas manchinhas de acne. Eu gostei porque ela ficou muito bonito, o acabamento, assim, olhando, né? De primeira impressão, enquanto a base vai secando. Eu gostei muito do acabamento dela. Eu achei que ela espalha super bem. Gostei muito do acabamento. Aqui do outro lado, eu vou passar com o pincel, pra gente ver se a cobertura fica maior e depois a gente vê se constrói camada, sabe? Eu gosto de aplicar a base com o pincel sempre, depois passo a esponjinha pra dar o acabamento, porque eu acho que fica mais bonito a cobertura, sabe? Mas vamos ver se tem tanta diferença assim. Eu passo com o pincel, dando batidinhas, e aí depois eu venho com a esponjinha pra tirar a marcação do pincel. Adorei a cobertura com o pincel. Qual que vocês preferiram? Qual lado vocês preferiram? Eu gosto mais da cobertura com o pincel. E percebem que ela não é uma base mate? Ela não é nem mate nem glow. Ela fica com acabamento semi-mate. Ou seja, ela dá um glow, mas ela não é aquele glow ultra brilhante, sabe? Igual a da Nina Secrets, por exemplo. Mas ela dá um glow bonito. Ela deixa a pele com viço. Olha! Vou esperar secar um pouquinho pra gente fazer o teste de transferência e o teste da água. Lembrando que isso aqui é só um primeiras impressões. Se você quiser ver como que ela se comporta ao longo do dia, e se você quiser que eu teste mais camadas e etc, comenta aí que eu trago a resenha só dessa base, tá? Ó, ela seca bem rápido até. E conforme ela vai secando, ela dá uma acumuladinha no bigode, ó. Mas muito pouco, ó. Vocês conseguem ver? Quase nada, bem assim, mais aqui, ó, na parte aqui, ó, da boca, ó. Mas eu achei que quase nada também. Achei que ficou bem bonito. Tem bases que marcam bem mais. Gostei mesmo. Vamos ver a transferência agora? Por ela não ser uma base 100% mate, se ela não transferir, gente, é porque ela é uma base muito boa. Ó, quase nada. Mas ela transfere um pouquinho porque ela não é uma base 100% mate, tá, gente? Muito pouco. Muito pouco. Quase imperceptível. Mas ela dá uma transferidinha. Eu vou só aplicar aqui com a esponjinha, só pra tirar o negócio do papel. E nós vamos pro teste da água. O teste da água é um teste que eu me humilho sim, entendeu? Porque pra mim não adianta você vir com aquelas gotículas de água. Você tem que fazer o teste da água mesmo. Porque o teste da água, suor, academia, chuva. Quem sabe? Nunca se sabe. Se você vai estar andando na rua e você vai pegar uma chuvona. Não sei. Se você vai estar esquecido do guarda-chuva em casa. Então a gente precisa sim fazer um teste decente de água. Não adianta você aplicar gotícula, sabe? Eu tenho essa opinião. Então nós vamos agora para o teste da água. Porque se a base passa nesse teste da água, significa que ela é uma base muito boa. Eu costumo usar de referência a base da... A Velvet Skin da Mari Maria. Que não é uma base que eu sou loucamente apaixonada por ela. Porém, ela é uma base que a gotícula não escorre. Gente, eu joguei água até o meu olho. Ai, que tristeza. Ela está escorrendo. Gente, é uma base tão linda de acabamento. Mas ela não vai passar nesse teste. Ela fala que ela é resistente à água. Não significa que ela é a prova d'água. Mas para mim, você ser resistente à água, você não pode abrir. Vocês conseguem ver no meu queixo? Ó. Ela deu uma... Ela está um pouco abrindo na água. Está vendo? E aí, quando eu vou pegar a gotícula... Só tirar a gotícula, tá? Eu não estou esfregando. Eu estou como se estivesse enxugando. Olha isso. Gente, ela abriu na água. Tá? Em alguns pontos do meu rosto, ela abriu. Ou seja, ela não é resistente à água. Ela não cumpre todos os pontos que promete. Porém, é uma base bonita. É uma base com acabamento bonito. Ela é uma base bonita. Mas é uma base que, por exemplo, eu não conseguiria usar no calor. Porque eu sou muito no calor. Então, essa base, para mim, não vai funcionar no calor. E por ela não ser uma base resistente à água, eu não consigo usar ela o dia inteiro, eu acho. Porque eu começo a suar muito. Se eu sou muito, ela provavelmente vai escorrer e vai dar uma abridinha. Vocês conseguem ver? O manchado aqui, ó. Aqui no queixo. Está dando para ver? Então, eu acho que essa base, ela é linda. Mas ela tem esse grande defeito de não ser resistente à água. Se você não se importa da base não ser resistente à água, se para você tudo bem, tudo certo, ela é uma base muito bonita, tá? Muito bonita, de um acabamento muito bonito. Ela não oxida e a cor fica muito certinha. A cor ficou certinha no meu tom de pele e ela não oxidou. Isso é um ponto muito positivo para a base, tá? É que agora eu preciso ver se ela dura bastante ao longo do dia. Mas como a gente não vai fazer resenha, então eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Próximo produto, eu estou muito ansiosa para testar com vocês, que é o corretivo líquido da Jessica Make. Gente, eu quero muito, eu estou bem ansiosa, porque eu vi, assim, ela falando sobre o corretivo. Eu sigo a Jessica, eu vi ela falando sobre. Eu adorei a embalagem, é uma embalagem bem grandona. Se eu não me engano, é a mesma embalagem do tamanho do corretivo da Lu Ferraz. E olhem este aplicador. Olhem este aplicador. A cor que eu comprei foi a 2. Eu nunca compro a cor mais clara, mas eu acho que talvez essa fique um pouco mais escura, né? Mas vamos ver aqui a cobertura dele. O valor dele está aparecendo aí na tela, eu não paguei tão caro assim não nele. Achei que foi um preço bem justo e vem bastante produto. Pelo que eu estou vendo, ele rende horrores. Então, assim, um pouquinho de produto você já passa no seu rosto inteiro. Ele ficou um pouquinho só mais alaranjado no meu tom de pele, mas não me incomoda porque ele mescla bem com a base. E, gente, ele esfuma muito bem. E olha esta cobertura. O lado sem o corretivo e o lado com o corretivo. Nossa, eu achei linda esta cobertura. O que vocês acharam? Quero esperar secar para ver se ele marca muito as linhas. Ele é um corretivo mais grossinho. Sabe o que ele me lembra? A consistência dele me lembra o corretivo Boeing da Benefit. Que é aquele corretivo em formato de lápis. Gente, eu amei esta cobertura. E um pouquinho rende muito. Gente, eu estou chocada. Olha esta cobertura. Amei este corretivo. Olha, ele acumula muito pouco. Ó. Ele acumula muito pouco, mas assim, tudo bem acumular. Porque a maioria dos produtos acumula. E isso não tem problema. É importante ele não envelhecer a sua pele. E ele não envelhece. Olha esta cobertura que coisa mais linda. Olha isso. Amei, amei, amei este produto. Só quero que ela lance mais cores, porque eu acho que vieram poucas tonalidades, né? E aí eu acho que não vai dar para todo mundo usar. Mas se ela lançar mais tonalidades, gente, que corretivo. Bora para o próximo? Vamos testar mais um. Eu não vou ainda selar a pele, porque a gente tem um blush líquido para testar. É o blush da Dala. É um baratinho aqui que lançou e eu vim testar com vocês. É o blush 3 em 1. Blush líquido com efeito natural. Espalha fácil, tem rápida absorção e longa duração. Muito prático de utilizar, deixando um aspecto natural e bonito na maquiagem. Gente, ele é cintilante. Ai, que lindo. Olha. Que bonito. Não tem cheiro, tá? Ele tem uma leve cintilância, um fundo com cintilância dourada, muito discreto. E eu gostei dessa cor, hein? É um goiaba, parece. Um goiaba meio coral, assim. E se ele é 3 em 1? Eu estou entendendo que ele dá para ser usado nos lábios também, né? Você consegue usar como um batonzinho. Mas ele fica parecendo um gloss, tá? Um gloss no sentido de a textura, ó. Porque ele tem aquela cintilância, então ele fica um batom mais brilhante. E ele é um batom que não é tão mate. Ele não seca totalmente. Então, ele fica meio molhadinho, sabe? Vamos passar na bochecha. Pincel, do jeito que eu gosto de aplicar. E vamos ver se ele esfuma, se tira a base. Não estou com a pele selada. Mas ele tem uma pigmentação boa, mas é uma pigmentação bem levinha. Vocês perceberam que eu passei bastante produto, né? Até, para chegar nessa cor aqui. E o preço dele foi R$16,90. Eu tinha esquecido de falar isso para vocês. Gente, ele dá uma leve marcada, ó. Aqui. Nos poros. Muito leve. Quase nada. Eu acho que, inclusive, quando você selar com o pó, ele não vai ficar marcado, tá? O pó, ele vai dar uma disfarçada. Gostei. Ele esfuma muito fácil. Não manchou. Isso eu preciso acrescentar que ele não manchou. E eu achei que ele ficou bem bonito, porque eu gostei da pigmentação. Ele não é uma pigmentação tão forte. Os outros blushes líquidos que eu tenho aqui, que é Bruna Tavares, Mari Saad e tudo mais, tem uma pigmentação muito forte. Então, você não consegue ir construindo camadas. Esse aqui, a pigmentação dele é mais leve. Então, você consegue dosar, sabe? E pelo preço dele, eu achei que valeu muito a pena, porque ele tem uma cintilância muito leve. É muito discreta a cintilância quando você passa na bochecha. A cintilância fica mais acesa no lábio. Mas é uma cintilância muito bonita. Ó. E ele também não abriu a base. Porém, eu acho que ele não vai servir pra usar com a pele selada, tá? Então, você tem que usar antes de usar o pó. Mas eu gostei. Eu gostei desse produto. Tem essa ressalva de que ele marca um pouquinho os poros, mas isso não é algo que me incomoda, tá? A terceira forma de usar esse blush seria como sombra. Porém, eu não vou usar, porque nós temos uma sombra pra testar. Eu vou selar a pele agora com o pó e aí a gente já volta pra testar o resto dos produtos. Então, eu vou passar iluminador, um pozinho e a gente já vem pra testar essa parte aqui do olho. No olho, eu vou testar as novas sombras líquidas da Fernanda Petrizi. A Fernanda Petrizi, gente, eu adoro os produtos dela. Inclusive, o pó dela é o meu favorito. Aquele pó é maravilhoso. E aí, eu comprei duas cores de sombra, tá? A sombra líquida dela vai estar aparecendo o preço aí pra vocês verem. Eu comprei na cor cristal e na cor quartzo. A embalagem é bem bonita. Vem 6ml, tá? A cristal eu achei bem linda. Eu quero ver se o fundo é neutro, né? Ou se tem fundo de cor. A quartzo, eu acho que ela tem um fundo de cor avermelhado, meio rosado, meio bromose, ó. Que é essa daqui. Então, eu comprei essas duas cores. Vamos fazer swatch aqui. Achei bem bonita a embalagem. Lembra um pouco a embalagem de um gloss. Bem bonita a cor, hein? Nossa, bem bonita. Eu não tenho as sombras da Mari Saad aqui pra poder fazer comparação pra vocês. Mas aí, qualquer coisa, depois eu compro numa promoção e a gente faz a comparação, tá? Se tiver bastante comentário nesse vídeo pedindo comparação, eu trago pra vocês. Olha aqui as cores. A cristal, ela quase não tem fundo. A cristal é essa primeira aqui. Enquanto a quartzo já tem esse fundo mais bronzeado. Ambas as sombras possuem bastante cintilância. Na verdade, ela só tem cintilância. Ela quase não tem glitter, né? Mas tem muita cintilância. É uma cintilância bem chique, né? Vamos lá testar? Eu vou passar a sombra quartzo no canto externo. Pra deixar mais escuro. E aí a gente vai ver se ela esfuma bem, se ela marca. Vamos ver. Eu vou aplicar. Eu vou deixar uns minutinhos ela se assentando no meu olho. Bem pouquinho. E aí eu vou vir com o pincelzinho e vou esfumar. A Petrize falou que é uma sombra extremamente fácil de esfumar. Que até quem não sabia se maquiar ia conseguir usar essa sombra. Vamos ver. Gente, bem facinho de esfumar, viu? Mais fácil do que BT Velvet. Eu acho BT Velvet muito fácil de esfumar, gente. Isso aqui é mais fácil do que BT Velvet. E conforme você vai esfumando, fica só quase que o glitter. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Que o fundo ainda existe, mas ele é bem discreto. Fica quase que só o glitter. Eu vou passar aqui do outro lado pra vocês verem o antes e o depois. Ó, logo quando eu aplico. Parece que ela vai ficar com super fundo, né? Aí quando você esfuma ela fica assim. Gente, ela fica muito chique. É um fundo meio marrom. O legal é que só ela você já monta uma maquiagem, né? Você já pode fazer uma maquiagem só com essa sombra. E eu acho que é uma sombra que você consegue construir camadas. Porque, gente, ela esfumou muito fácil. Olha, é que essa aqui eu passei menos. Ó, eu vou aplicar a segunda camada aqui pra vocês verem. Você pode fazer uma make super marrom e colocar ela. Nossa, bem bonita. E aqui no canto interno eu vou passar a sombra cristal pra gente ver também. Eu acho que ela faz o mesmo efeito. Mas com uma cor diferente, né? Olha, gente, esfuma com a mão. Gente! Ó! Olha! Comenta aí o que vocês acharam. Dá pra esfumar com o dedo. Achei incrível. Incrível, gente. Realmente, se você não sabe usar sombra líquida e tal. Se você gosta de cintilância, mas não consegue usar. Isso aqui é uma mão na roda. Fernanda Petrizzi, você me podia lançar umas sombras coloridas, né? E ela tá secando e não tá grudando e nem saindo da pálpebra, sabe? Ó, tá vendo? Ela seca. É diferente do BT Mirror. Não, no BT Mirror não. Do BT Mellow. Que você... Ele não seca completamente, né? Ele demora mais pra secar. Essa sombra seca muito rápido. Aff, Maria, eu tô apaixonada. Agora nós vamos pra última parte. Pro último produtinho, que vai ser uma máscara de cílios. Essa máscara não é lançamento. Mas eu não tinha testado ela ainda, que é a Dylos Máscara para Cílios Super Curvados. Eu tenho essas duas aqui, ó. Volume Russo e Alongamento Natural. A Volume Russo é a minha máscara favorita. De volume. De todas, tá? É... Eu acho que ela fica linda. Eu amo o efeito dela. E aí eu resolvi comprar a Super Curvados. Pra gente ver como que fica. Fala que tem vitamina E, sem parabéns. E o oftalmologicamente testado. Ó o curvador dela. O aplicador, ele é todo curvado, ó. Tá vendo? Ele é curvado. Ele parece que ele é de nylon, né? Ele não é de fibra. Ele é diferente do... Do volume. Quer ver, ó? De volume. Vou mostrar pra vocês. Só pra vocês verem. Ó. Ela é de pelinhos, tá vendo? Ela é de fibra natural. E ele é mais gordinho. Esse aqui já é... Mais curvado. Pra deixar os cílios mesmo curvado, né? Como o nome diz. Passar aqui nesse olho aqui. Olha isso. Gente, o cílio ficou grande. Socorro. Gente. Olha isso. Tô chocada. O cílio ficou muito curvadinho. Ele tá bem pretinho. Ficou um pouquinho junto só, mas não muito. Nada que me incomode. Meu, acho que se usar essa aqui primeiro, depois essa aqui vai ser sucesso. Fica a dica. Se você tem as duas. Mas olha. Uma camada só. Agora eu vou passar aqui do outro lado pra gente ver com duas camadas, né? Depois. E o legal é que eu vou aplicando da raiz em direção pra sobrancelha. Olhando pra baixo. E eu vou rodando o pincel. Porque aí eu consigo aproveitar todos os lados do pincel. Duas camadas. Vamos ver. Ele fica mais juntinho, né? Com duas camadas. Vocês conseguem perceber que ele fica um pouco mais junto. Mas fica muito lindo também com duas camadas. Mas eu prefiro com uma só, que eu acho que já dá o efeito. Olha isso. Amei essa máscara. Eu amei todos os produtos, assim. Quase todos, né? A base a gente tem exceção. Mas o resto, gente, olha essa pele. Olha esses lançamentos. Eu amei. Qual foi o seu favorito? Comenta aí. E já aproveita. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, tá? Um beijo. E até lá. Tchau. 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 Tchau.